O deputado Beto Rosado fala de experiências em relação a projetos de irrigação. Olha, eu visitei a cidade de Juazeiro do Norte, nós fizemos um sobrevoo e vimos lá intitulada capital da irrigação do Brasil. Mas eu pude perceber uma modalidade de irrigação que atinge muito os mananciais. Quando se faz a irrigação de inundação, que eu vi muito na cidade, é retirada muita água, é desperdiçada muita água nessa modalidade. Nós no Rio Grande do Norte já praticamos uma irrigação por gotejamento, uma irrigação de precisão, irrigação por microaspersão. E isso tem que ser melhor difundido no Brasil para que se possa fazer o aproveitamento melhor dos nossos recursos hídricos. Então, essa é uma luta também do nosso mandato para que seja essa tecnologia levada adiante.